As cinco rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, o objetivo do Botafogo é o mesmo, chegar a Libertadores. Vencer é o primeiro passo, mas também vai ser preciso contar com a sorte. Caneta e papel na mão, é hora de fazer contas. Anota aí, professor! O São Paulo é o último do G4 com 58 pontos. O Botafogo tem 50, 8 a menos. 15 pontos ainda estão em jogo. A conta parece simples, mas nesse caso a matemática é só um detalhe. Outros dois adversários compartilham o mesmo sonho dos alvinegros. Entre os sete primeiros na tabela, Internacional e Vasco também buscam uma vaga. Enquanto o técnico Oswaldo de Oliveira cuida dos números, os jogadores se concentram no desempenho dentro de campo. A gente tem que pensar na gente, tem que fazer o nosso papel primeiro para depois pensar nos outros. A gente tem que continuar com essa sequência de vitória, tem que continuar ganhando, trabalhando firme para pensar depois nos outros. A próxima partida é contra o Palmeiras e o caminho do Botafogo não é tranquilo. Ainda inclui um confronto contra o Atlético Mineiro e o Clássico contra o Flamengo na última rodada. Todo jogo é uma final agora, nesse fim de campanato, todo jogo vai ser uma final para a gente. E como a gente precisa vencer todos, a concentração tem que estar lá em cima. E vamos se impor em busca do que a gente quer, do nosso objetivo. Tá certo, Dória. Pra que sofrer por antecipação? Pelo menos nos treinos, tudo está em paz. O que não é esse grande? Bom, galera, eu vim aqui para dar um recado. Fala, pessoal, aqui é o César Selo. Eu também quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV. Eu quero esporte interativo na minha TV.